Começou já? Começou. Fala, pessoal! Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Moreira. E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no meu canal. Abrindo uma caixa. Só que essa caixa é diferente. É uma caixa da turma da Mônica Laços. O que vai ensinar agora? Que tem aquele... Quem falou? Não entendi nada. De novo. Então, a gente vai abrir a caixa da turma da Mônica Laços agora. Se você já gostou do tema do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e... Partiu! Gente, olha que caixa maravilhosa. Olha que caixa linda. Tem esse logotipo muito lindo. É tudo pretinho, tudo bonitinho. Esse laço de turma da Mônica... Laços? Sabia não? Entendo. Olha que caixa linda, gente. Então, vamos abrir. Brincadeira. Vou abrir aqui a caixa. Partiu. Tirar um laço aqui, de amizade. É difícil aqui, parceiro. É, vai. Bota no canto e de lá. Não, puxa a caixa pra baixo, né cara? Duas horas depois... Laços de amizade. Aqui, gente. Olha que laço lindo. Vamos aqui. Vamos abrir essa caixa linda da turma da Mônica. Tem esse pôster aqui na tampa. Não sei se vocês perceberam, mas... Esse pôster é esse aqui. Tá de cabeça pra baixo. Esse pôster é esse aqui, ó. Entendeu? Tem uma merendeira maravilhosa. Olha aqui, ó. Olha que fofinha. Tá tão olhando a Mônica, gente. Essa merendeira é muito fofinha. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui meio que você coloca tipo uvinha, sabe? Você vai depois colocar e bota uvinha aqui. Como uma uvinha. Esse aqui é a tampa. Vai ter como tirar. Eu acho. Tem como tirar isso aqui e colocar outras coisas aqui. Cara, eu gostei bastante. Tinha muito maneiro. Só não vai quebrar. A gente coloca aqui. Olha que maravilha. Uma cheirinha linda da turma da Mônica. Muito top. Próximo item. O que é isso? Não sei o que é isso aqui. Vamos descobrir juntos, gente. Mano, eu tô com medo de quebrar isso aqui. Ó, sabia? É uma capa de chuva, gente. São duas capas de chuva. Ó, duas capas de chuvas. Então, tem que estar sempre prevenido como cascão. Gente, eu acho que eu não tinha percebido, mas ó, isso aqui é um chaveiro também, ó. Dá pra você colocar na bolsa e tudo. Se eu gostar mais de turma da Mônica, ó. Peraí. Esse chaveiro lindo aqui. Uhum. Vamos pro próximo item? Partiu. Pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Um papel branco, olha. Um pôster da turma da Mônica. Lindo. Turma da Mônica Last, da graphic novel. Escrita pelo Lu. Pela Lu. Pela Lu. E pelo Vitor Cafage. Ok. Gente. Muito bonita. Tô gostando bastante dos itens. Próximo item. Ah, é folha quatro. Ó. Lápisinho escrito turma da Mônica Last aqui. A Mônica escrita pelo Cebolinha. Desenhada pelo Cebolinha. Aqui, ó. Tantos. Esses lápis aqui. Mas vamos abrir. Gente, olha que bonito. É mó bonitinho, cara. É um caderninho. Cheiro de caderninho. Ó. Lápisinho esforço. Próximo item. Ó. Um negócio pra você escrever seus planos infalíveis. Botar na sua geladeira. Esse aqui é pra você escrever seus planos. E o último item. Que é esse álbum aqui de figurinha. Maravilhoso. E, pessoal. Esse foi o vídeo. E... Tchau. E, ó, e, ó. Dá pra cá cá aqui.